A inspeção da obra de duplicação de 10 quilômetros à Avenida Finito Miller, em Várzea Grande, entre o trevo do supermercado Big Lar e a Rodovia dos Imigrantes, constatou que aproximadamente 60% do trecho está pronto. No local, foram verificadas a qualidade do asfalto, a implantação da iluminação e os pontos de convergência. Interligou alguma região, como é o caso do nosso São Mateus, que nós temos ali mais ou menos umas 20 mil casos só no bairro São Mateus. São Mateus, independente desses outros bairros que estão na região da Avenida Finito Miller. Até meados de agosto, setembro, é o prazo de entrega, uma obra que vai trazer, sem sombra de dúvida, além da acessibilidade, de fluidez para o tráfico de Várzea Grande, para os cidadãos varzagrandenses, com certeza também vai trazer segurança, porque tem iluminação, tem calçada, tem canteiro central. Ao custo de 27 milhões de reais, o projeto prevê implantação de ciclovias nos dois sentidos da pista e ampla calçada para pedestres. Galerias de esgoto e a pavimentação das principais vias de acesso à Avenida Finito Miller também estão no pacote. Nós já desembolsamos quase 15 milhões de reais e a Prefeitura 500, que é a sua contrapartida. Esta obra não sairia nessa qualidade sem a ajuda do município de Várzea Grande, sem a administração da Prefeita Lucimar Sacra de Campos. Quero agradecer o deputado Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que trabalhou muito por esta obra, que pediu esta obra. O deputado Gilmar Fabris também foi um daqueles que pediu esta obra todo dia. Guilherme Maluf, quando foi governador de Mato Grosso, que nós vamos para a Bolívia, Guilherme lançou esta obra. Também tem que ser lembrado o deputado Guilherme Maluf. Além de desafogar uma das vias mais movimentadas da cidade, a obra também facilita a vida de moradores. A via liga mais de 20 bairros ao centro de Várzea Grande, movimentando o comércio e gerando novas perspectivas de crescimento para a cidade. Essa obra, quando o governador saiu de licença, o Guilherme assumiu, foi eu e o Gilmar falar com o Guilherme para que ele fizesse o lançamento e assinasse o convênio. Foi assinado e a obra está em andamento. Vai desafogar o trânsito ali, vai criar uma via estruturante, além de ser, de criar também um central de comércio, porque ali na Avenida Filinto Mil, com a duplicação dela, indo até a BR para atender os bairros periféricos de São Mateus, Parque Sabiá, as obras de novos residenciais que foram inauguradas lá. Então, isso daí vai criar uma rota de comércio também. Então, isso é muito importante para a Várzea Grande, muito importante para os bairros, muito importante para os comerciantes e, principalmente, para as pessoas que moram do outro lado da BR, que tinham essa dificuldade ali, que chegavam atrasados no serviço por conta do trânsito não andar na Filinto Mil, com essa duplicação vai haver, vai ter uma velocidade muito maior o trânsito. Então, isso tudo beneficia todos os várzea-grandenses de um modo geral.